Epa! Sabe o que é que eu tenho ao pé da minha casa? O Mirador da Graça! Eu ao pé da minha casa, tenho o Mirador da Graça! E foi lá este ano? Pronto, é ao pé da minha casa. Eu vou lá passear a minha cadela. Estou lá muito com o João, com o Rui, pronto. Esquece. Tu achas que eu consigo olhar lá para baixo? Aquilo que tens lá uns bancos. Esquece. Pois é. Eu não consigo. Eu tenho muita pena. Muita pena. Porque às vezes, durante a tarde, eu até posso estar com amigas lá e aquilo aflige-me que eu não estou bem. Eu não consigo estar bem lá. Eu estou lá ao pé. Mesmo que esteja numa mesa desviada, eu não me sinto bem. Com o pânico, estás a ver? É muito complicado. Tudo o que seja uns planados assim, eu não consigo. Epa! Olha, eu gostava de quando sair daqui conhecer alguém igual a mim. Para não me sentir... Pode ser que arranjas o par ideal. Um homem que também tenha isso. Não precisa de um homem que me compreenda e que não ache que eu sou maluca. Ah? Eu não acho que sejas maluca, mas não sou o homem ideal. Pois. Ninguém acha que tu sejas maluca. Isso eu vou ser. Diogo. Não tens noção. Não. O que é por causa das pontes? Por este meu medo. Olha. Não, ódio-o. Eu também sou uma lupa por ter em meio de balão. Também é uma coisa que não faz sentido. Mas tu compreendes. Eu nunca tive uma pessoa que me compreendesse na minha vida. É muito complicado. É remar contra a maré. É uma pessoa que te diz, não, tu vais ultrapassar este medo... Eu estou a perguntar sempre, mas porquê? Não te explicam? Dizem-me assim, olha, tu vais ultrapassar este medo e vamos hoje. Eu dizia-lhe, eu não consigo. Sabes quando é que ele começou a tomar consciência e que eu tinha meio medo? Quando toda a gente lhe dizia, o que é que se passa com a Beca? Ela dorme nos dias inteiros, mas ela tem alguma coisa. Como é que ela está na praia connosco e não convive, ela só dorme? Ele começou a perceber isso. Quando eu não tinha reação, quando eu estava cheio de calmantes.